Mas, então, seguimos adiante e vamos ver o que as lições do livro de Boa Nova tem nos trazer hoje. Então, nesse capítulo 12, tem uma pequena introdução, e aí Humberto de Campos nos traz o seguinte. Vinham caminhando Pedro e o Cristo, depois das bodas de Caná, e diz o seguinte. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo, então, esclareceu. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Simão, disse-lhe, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem, o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Eu gostaria de fazer aqui uma breve interrupção, para que a gente possa esclarecer alguns tópicos e falar um pouquinho a respeito dessa questão da transformação da água, do vinho. É muito importante que, quando nós estudamos o Evangelho, ou as passagens do Cristo, que nós nos remetamos às origens, à época em que essas atitudes, ou que esses acontecimentos se passaram. Não adianta a gente querer trazer o fato de 2 mil anos atrás aos nossos dias. Nós temos que retornar aos costumes e à época que nós tínhamos naquela sociedade, para que nós possamos entender a importância e a significação disso tudo. Então, rapidamente, para que a gente possa ter uma ideia e entender um pouco mais a respeito da questão do vinho, nós temos que levar em consideração os aspectos históricos e culturais daquela época. O vinho aparece, como o próprio Cristo diz aqui nessa passagem, como uma simbologia da aliança de Deus para com o homem. E isso já vem desde o Velho Testamento. Nós vamos passar e encontrar diversas passagens em que o vinho é mencionado como um motivo de celebração, como um motivo de júbilo, como uma simbologia da união entre o divino e a terra. O próprio Cristo, durante a sua vida, participou de festividades em que o vinho estava presente, como nas próprias bodas de Caná, como na última ceia, na última celebração. Muitas passagens que nós encontramos nas obras de Emmanuel, principalmente, nós vamos encontrar a descrição em que os personagens participam e se brindam com o vinho. Então, isso é uma coisa muito tradicional daquela época. Isso porque era parte dos costumes dos povos daquela região do Mediterrâneo. Se nós escolhemos toda aquela região, principalmente na Itália, na Grécia e nas outras regiões ali, o vinho era uma bebida, uma coisa que fazia parte da cultura deles. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que, naquela época, pela falta de saneamento, a água, muitas vezes, provavelmente traria muito mais complicações do que o próprio vinho, porque não estava tratada, não tinha o saneamento básico necessário para que a gente pudesse desfrutar da qualidade e da pureza que nós temos hoje. E o próprio vinho, depois, passando por uma série de processos, ele, então, passa a ser uma coisa um pouco mais segura em termos de contaminação. Então, isso são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Existe um outro ponto que eu gostaria de trazer nessa simbologia. Quando nós pegamos, por exemplo, a própria espiritismo, o grande símbolo que nós encontramos no Livro dos Espíritos, que foi depois escrito e explicado pela espiritualidade superior, é uma cepa com um cacho de uva pendurado. E quando nós olhamos aquele cacho de uva e nós entendemos a descrição, os componentes e tudo mais, e nós pensamos no processo de transformação da uva no vinho, o que acontece? Essa uva é colhida do cacho, ela é colocada dentro de tinas, ela é colocada dentro de tonéis, ela é pisoteada, ela é amassada, para que depois daí possa passar pelo processo de fermentação, de filtração, para que depois possa se sair no vinho. Como é que nós podemos fazer essa simbologia com o vinho, nós, espíritos imortais? Nós estamos no nosso processo evolutivo, nas nossas situações de conforto, colocados na nossa zona de conforto, como num cacho de uvas. E os cachos de uvas estão nas sombras, pendurados, sendo regados, sendo tratados, sem terem que fazer muitos esforços. Mas eles são extraídos, eles são arrancados disso. Muitas vezes nós somos arrancados da nossa zona de conforto, somos colocados em situações em que nós somos pressionados, amassados, triturados por fatos e acontecimentos, onde até depois nós temos que nos recompor, onde nós temos que nos recolher, onde nós temos que processar esses acontecimentos internamente, dentro de nós, para que possamos extrair a melhor lição, o melhor aprendizado, e sairmos melhores do que quando nós fomos colocados nestas situações. Então, este processo da transformação da uva no vinho é basicamente também o que acontece conosco. Somos extraídos do nosso conforto, passamos por situações que nos obrigam a nos transformarmos, a nos reavaliarmos, e sairmos melhores disso tudo. Um último ponto que eu gostaria de trazer, nessa colocação a respeito do vinho, é que o casamento, na época e dentro da cultura judaica, era uma festa sublime, de extrema significação e importância para os judeus, e que duravam, naquela época, sete dias. Os amigos ainda tinham um papel muito importante durante esta festa, porque os amigos do noivo eram responsáveis por cuidarem da festa de casamento. Se o Cristo, Maria, o Cristo e alguns dos seus discípulos estavam nessa celebração, estavam nessa cerimônia, é porque seguramente eram pessoas importantes e caras, em termos de carinho, de amizade, aos familiares do noivo. Senão, ali eles não estariam. É muito importante que a gente leve todos esses aspectos em consideração, para que a gente possa entender. Aqui, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, nós estamos fazendo alguma apologia ao vinho, à bebedeira, ou alguma coisa nesse sentido. Nós estamos apenas contextuando o aspecto histórico, cultural, social, antropológico, do papel que o vinho tem nessa coisa. O Haroldo Dutra Dias tem um trabalho magnífico dentro do website Espiritismo TV, em que ele analisa todos os capítulos da obra Série Boa Nova. Mais ou menos 50 minutos, uma hora, cada uma dessas reclamações que o Haroldo traz. E, especificamente, em cima do capítulo 12, Amor e Renúncia, ele passa 32 minutos explicando de uma forma mais profunda, mais analítica, mais conceitual, a relação do vinho com essa passagem, em que ele faz muitas outras referências ao Velho Testamento, que não cabem aqui, porque não é o tópico da nossa conversa de hoje. Mas, para aqueles que se interessarem e quiserem descobrir um pouco mais, está aí o link, está aí a dica para que vocês possam buscar. Muito bem. Seguindo adiante, então, na nossa conversão, quando nós conhecemos, o que seria a alegria de servir um amigo? Como é que nós poderíamos conhecer isso melhor ou desenvolvermos isso de uma maneira melhor? Muito bom. Quando servimos, o fazemos para alguém que sofre, para alguém que seja necessitado. Quando nós estamos necessitados, nós estamos necessitados de algumas coisas. Nós podemos estar necessitados de aspectos materiais ou nós podemos estar necessitados de aspectos morais, muitas vezes. Como trazer, então, alegria aos que sofrem, atendendo as suas necessidades e aliviando as dores. Como é que nós podemos atender a necessidade ou atender alguém que sofre? Se nós temos alguém que esteja sofrendo por carência material, por fome, por falta de alimentos, por falta de abrigo ou qualquer outra dor física, alguma doença e etc., nós podemos trazer o alívio a essas pessoas ou ajuda a essas pessoas também de uma forma material, oferecendo um prato de comida, um agasalho, um consolo, um alojamento, um acolhimento temporário, da mesma forma como fez o bom samaritano àquele que encontrou na beira da estrada, na beira do caminho, onde o acolheu, limpou, cuidou de suas feridas, ainda pagou pela sua hospedagem numa hospedaria. Então, isso nós oferecemos um atendimento a alguém que está sofrendo de uma maneira física. Mas também nós podemos ter os nossos amigos, irmãos, companheiros que sofrem as dores morais, as dores da alma, que sofrem de solidão, que sofrem por uma perda irreparável na relação familiar, porque sofrem porque perderam relações de trabalho ou alguma outra coisa, passam por momentos de provações, por momentos de dificuldades em que as dores da alma falam muito alto. Entendeu? A alegria, então, entendendo a alegria de servir um amigo, não é simplesmente servir no aspecto material, mas também, e muitas vezes, até principalmente, em servir nos aspectos morais, nas dores da alma que todos nós passamos. O que é? Me diga se existe alguma coisa melhor do que você chegar no KSSF e ser recebido por um abraço da Marisa. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Esse abraço, ele acolhe, ele carrega a gente no colo, ele enche o nosso coração, ele enche o nosso espírito e a nossa alma de energia, de alegria e de luz. Não existe nada melhor do que isso. Um abraço que você dá, um sorriso que você dá a alguém, uma palavra de consolo, uma palavra de elogio, podem ser reforços e remédios para as almas, que às vezes, muitas vezes, a gente não sabe nem o tamanho da caridade que nós estamos fazendo. Esta também é outra forma de nós servirmos a alguém. muitas vezes, pelas nossas criações, pela ligação que nós temos com a matéria neste planeta, nós entendemos que servir é curar ou tratar das coisas da matéria. Mas servir também é nós trazermos um consolo, um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, alguma coisa que possa alegrar ao dia de alguém. Quando nós pensamos dessa maneira, quando nós pensamos nessas atitudes e nossos comportamentos, nós somos também levados a um outro raciocínio e uma outra fonte de informação que eu acho que podem ajudar a esclarecer tremendamente o que seja a alegria de servir. Quando nós pensamos nisso, nós podemos também nos remeter ao capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo no título Sede Perfeitos no item Homem de Bem. Neste capítulo, o Kardec descreve, através da sua escrita fantástica, do seu esclarecimento, ele nos diz o seguinte, que o Homem de Bem, uma das muitas características do Homem de Bem que ele descreve ali, ele diz o seguinte, que o seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si, é buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. Então, esta alegria de servir, quando nós até muitas vezes nos anulamos para que nós possamos servir alguém, vai nos trazer uma alegria íntima, um sentimento de satisfação que muitas vezes é incomparável. quando nós começamos numa tarefa, qualquer que seja de caridade, de consolo, de ajuda, de amparo, ao final das tarefas, normalmente, nós nos sentimos muito melhores, muito mais felizes, muito mais fortalecidos do que quando nós começamos isso. Ao final de uma tarefa na cozinha, um sopão, um atendimento fraterno, um mutirão que nós fazemos de atendimento a qualquer tipo de coisa, ao final dessa tarefa, muitas vezes nós nos sentimos muito mais fortalecidos. Por quê? Porque a alegria nos invade, porque nós deixamos com que esse sentimento de fazer o bem e fazermos parte de alguma coisa maior nos enche o espírito novamente e nos reforça a alegria que nós sentimos no prazer de servir a alguém. Existe uma outra consideração aqui que eu gostaria de trazer que é muito importante que é esse negócio do antes de pensar em si. Se nós olharmos essa passagem de Caná mesmo, nós vamos perceber que o Cristo ali atendeu as demandas e as necessidades antes de pensar em si. Porque se não, vejamos, ele atendeu, serviu ao pedido da mãe, mesmo ainda não tendo chegado a minha hora. porque Maria diz a ele filho, acabou o vinho e ele vira para a mãe e fala mãe, o que queres que eu faça? Tu sabes que ainda não é chegada a minha hora. O Cristo não teria, não tinha planejado, não tinha pensado de uma certa maneira em atender ou começar o seu reinado ou as suas pregações ainda naquele momento. Mas mesmo não tendo chegado a sua hora, mesmo não sendo a hora que ele tenha escolhido para começar a fazer a sua pregação, ele atendeu ao pedido da mãe. Mesmo porque se a gente tem juízo, pedido de mãe não se nega, se cumpre, se faz, inclusive para o Cristo. Como eu penso que o Cristo tinha muito juízo, ele atendeu ao pedido e à demanda da mãe e foi acolher e foi acudir àquele seu amigo que estava necessitado do vinho. Ele ainda também atendeu e serviu às necessidades do amigo sem se importar que ainda não era chegada a sua hora. Então, o Cristo, aquele que recebeu de Deus uma parte da nebulosa do sol para começar a construir a terra, que passou a ser cair de bilhões e bilhões de anos na administração e na conclusão do planejamento de construir essa terra. Aquele que é o governador e nos conduz a todos no caminho da evolução e do progresso, ele atendeu e passou por cima das suas próprias necessidades e interesses para atender a necessidade da mãe, para atender a necessidade de um amigo. Então, quando ele nos responde a Pedro, Pedro, Simão, conheces a alegria de servir um amigo? O Cristo o conhece. o Cristo passou por isso e pôde testemunhar de uma forma efetiva qual seja a alegria de servir a um amigo. Mas, dando continuidade aqui ao texto, ele diz aqui o seguinte, Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzes a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Seja o nosso coração uma sala iluminada. Imagina quando nós estamos em necessidade ou quando nós procuramos algum consolo, alguma coisa, nós vamos visitar alguém e nós encontramos, entramos na casa de uma pessoa onde você senta numa sala que o sol está iluminando aquele ambiente e você sente a presença da luz, você sente a presença e o calor do aconchego. Imagina se todos nós pudéssemos fazer isso quando os nossos amigos nos procurassem em termos de necessidade ou quando estivessem necessitados de alguma coisa. É importante que nós entendamos que neste processo nós temos uma contribuição tremenda a fazer na divulgação da alegria e no processo de contagiar o próximo no que seja a alegria. Agora, o que é a alegria? Como é que nós poderíamos definir a alegria? A alegria, de acordo com o dicionário, é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, um regogismo, um júbilo, um prazer muito grande. Por exemplo, ele não cabia em si de tanta alegria. Também pode ser considerado um acontecimento feliz. O nascimento do filho foi uma alegria. O nascimento de um neto é um êxtase, que é uma alegria suprema. Quando os netos chegam, aí é que é a verdadeira alegria. Aí é a questão do êxtase que nós podemos considerar. Isso é de acordo com o dicionário. De acordo com Joana de Ângeles, a alegria é a presença de Deus no coração do ser humano. Cantando sem palavras, melodias e perenidade, mesmo que de breves durações. E essa passagem, essa definição, está em O Despertar do Espírito. A alegria é a presença de Deus no coração do ser humano. Sexta-feira passada, aqui no Plenitude, nós tivemos a oportunidade de recebermos e estudarmos e escutarmos uma palestra do Edgar Tão. O Edgar é um trabalhador da Uzi de Ribeirão Preto em São Paulo, no Brasil, em que ele nos trouxe o seguinte tema, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Isso é uma das respostas que está na pergunta 631 do Livro dos Espíritos, se eu não estou equivocado. E aí, Edgar desenvolve todo esse tema, que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Por quê? O mal é a ausência, o mal não existe por si. Porque como Deus não poderia ter criado uma coisa que não seja perfeita, Deus não criou o mal. Então, o mal é praticado por nós, porque nós ainda não temos conhecimento suficiente. assim como o frio é a ausência do calor, assim como a escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. O que é o bem? De acordo com a espiritualidade, o bem é a presença de Deus no nosso coração. Então, quanto o bem, e o bem, quando nós fazemos o bem, nos dá a sensação da alegria. o que seja a alegria é a presença de Deus nos nossos corações. Por isso que eu falo que nós temos um papel fundamental nisso, porque à medida em que nós vamos dando espaço, abrindo espaço no nosso coração e na nossa alma para a presença e as lições de Deus, do Cristo, nós vamos sentindo a alegria de uma maneira constante e quase que inesgotável dentro da nossa alma, dentro do nosso sentimento. E aí, então, o processo de nós podermos acolher, servir e amparar se torna muito mais fácil, se torna até quase que uma atitude constante nas nossas vidas e na nossa jornada. E aí, o Cristo continua, o texto continua assim da seguinte maneira. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. Madre Teresa de Calcutá dizia que nós, como os cristãos, temos a obrigação de fazer com que as pessoas que cheguem até nós saiam melhores do que quando elas chegaram. porque como cristãos nós temos a conhecimento e a capacidade, mesmo sem dizer uma palavra, de fazer com que as pessoas saiam melhores. Um sorriso, um gesto, um abraço da Marisa, uma atitude de aconchego, de acolhimento, um olhar de entendimento podem fazer com que as pessoas saiam da nossa frente muito melhores. porque elas se sentem aliviadas, elas se sentem compreendidas. Então, essa frase aqui é fantástica. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. As mais belas horas da nossa vida são aquelas que nós empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas, em servindo as suas necessidades. As mais belas horas da nossa vida são aquelas que são gastas em servir as necessidades do próximo. Olha quão profunda essa frase e esse conceito que nos é trazido. no decorrer dessa conversa, desse diálogo do Cristo com Simão Pedro, o Simão, obviamente, que não estava preparado ainda para escutar tudo aquilo de uma vez só, como nós ainda também não estamos preparados para absorver toda a magnitude, toda a luz do ensinamento cristão. por isso, pouco a pouco nós vamos progredindo, evoluindo e fazendo as perguntas que nos cabem naquele momento. E Simão, também num processo de aprendizado e de evolução, vinha raciocinando e vinha matutando sobre todas aquelas palavras do Cristo. E aí o texto nos diz, contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com uma certa timidez. E como devemos, Senhor, proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com a gratidão? E o Cristo, então, responde, Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio como o ato de dar a essência da sua vida. Então, se nós estamos fazendo o bem a alguma pessoa, esperando alguma retribuição, algum retorno daquela atitude, nós não estamos fazendo o bem, nós estamos estabelecendo uma relação comercial. Eu vou te fazer isso porque eu espero isso em troca de você. Eu vou te ajudar agora porque lá na frente eu vou precisar te pedir alguma coisa e eu estou interessado naquilo que você tem para me oferecer. Isso não é servir à necessidade. Isso é estabelecer uma relação comercial. Servir nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Nesse conceito, Joana de Ângeles ainda nos traz o seguinte, que o serviço vitaliza e promove aquele que o executa, particularmente quando é destituído de remuneração, de retribuição, de interesse pessoal e imediatista. E essa frase está no livro Desperte e Seja Feliz. Ou seja, de nenhuma forma, de nenhuma maneira, nós devemos estabelecer ou esperar algum retorno por aquilo que nós estamos fazendo. Porque no fundo, no fundo, nós estamos estabelecendo uma relação de amor e de servir para com a vida. não especificamente com aquela pessoa. Aquela pessoa talvez nunca tenha as condições de nos retribuir, seja de qualquer forma que seja. Vamos imaginar como é que as pessoas poderiam retribuir ao Cristo a cura de uma cegueira, a cura de uma lepra, a capacidade de levantar e voltar a andar, o consolo de você ter a sua filha quase que ressuscitada e tantos outros fatos e acontecimentos que o Cristo promoveu na sua época. Aquilo foi feito porque o Cristo sabia que de maneira nenhuma aquelas pessoas poderiam retribuir-lhe qualquer coisa. Foi feita com o mais absoluto desinteresse e amor supremo na sua atitude e nos seus atos. Este é o exemplo que nós temos que levar em consideração. Ainda dentro desse conceito de nós servirmos sem nenhum tipo de recompensa, existe um texto de Emmanuel, que foi psicografado em junho de 1952, numa reunião pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. Essa página foi recebida pelo Chico, apesar de ter sido recebida em 1952, ela só foi publicada no livro Amor e Luz em 1977. É uma passagem bem grande, eu não vou ler todas, algumas frases apenas que nós pensamos aqui, e ela foi uma comunicação endereçada a alguém, alguém que participava daquela reunião, daquelas invocações daquele momento, deve ter feito alguma pergunta nesse sentido e a resposta veio para ele, porque Emmanuel começa a resposta da seguinte maneira, meu amigo, muita paz. Então, isso foi direcionado a alguém, que a gente não sabe quem é. E Emmanuel vai nessa mensagem dizendo o seguinte, a assistência social é a fraternidade em ação. A fé sem obras não passa de um cadáver bem adornado. A escola, a maternidade, a creche, o hospital, o albergue, o posto de socorro, a visitação fraterna aos doentes e aos necessitados, a palestra amiga e confortadora, o auxílio de emergência aos companheiros de angústia, o amparo aos irmãos presidiários, a contribuição desinteressada, enfim, a dor de todos os matizes e procedências desafiam a nossa capacidade de imaginar, organizar e fazer, a fim de que possamos momentalizar a nossa doutrina de amor e de luz no mundo vivo dos corações. Trabalhemos auxiliando-nos uns aos outros. Hoje é o nosso dia, agora é o nosso momento, a luta é a nossa oportunidade, ajudar é a honra que nos compete. Essa frase também é traduzida muitas vezes como servir é a honra que nos compete. Então Emmanuel nos traz que ajudar, servir é a honra que nos cabe neste momento, nessa vida, nessa estrutura de que nós possamos fazer alguma coisa pelas pessoas e nós possamos contribuir dessa maneira. Agora, quando nós recolhemos ou nós pensamos e absorvemos e refletimos em todos esses conceitos da alegria de servir um amigo, daquilo que diz o evangelho no tópico o homem de bem, de nós passarmos por cima dos nossos próprios interesses a acudir a alguém, quando nós servimos olhamos aqui que o amor verdadeiro e sincero não espera recompensas, que o serviço é uma forma de nós evoluirmos, que servir é a ajuda, é a honra que nos compete, nós passamos a perguntar basados e embasados nesses conhecimentos de amor e de renúncia, de serviço que engrandece, talvez a pergunta agora não seja mais conheces a alegria de servir um amigo? Talvez a pergunta que nós possamos estar nos questionando nesse momento agora é conheces a sublimação de servir a um inimigo? Porque venhamos e convenhamos. Servir ao amigo, ao vizinho, ao próximo, aquele que a gente estabelece uma relação, isso é fácil, isso é até gostoso da gente fazer. O grande desafio é nós irmos além dessas relações que nós estabelecemos com as pessoas mais próximas, porque essas são fáceis, essas são agradáveis de serem feitas. O maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus é aquele em que nós colocamos a mais desinteressada das caridades em ação em prol de um necessitado. a mais desinteressada das caridades não pode ser feita, não existe ninguém mais desinteressado que a gente tenha mais desinteresse em ajudar do que a um inimigo. Porque esse nós não vamos ter nenhum tipo de recompensa, nem nada. Nós sabemos que a nossa caridade, a nossa atitude, ela não vai ser reconhecida, ela não vai ser admitada e ela não vai ter nunca uma retribuição. então, a mais sublime das virtudes é a caridade mais desinteressada que nós podemos ter e não existe caridade mais desinteressada do que a que nós fazemos para um inimigo. Então, aí, existe talvez uma primeira dificuldade que nós tenhamos que é quebrar essa barreira de antagonismo que nós temos, que muitas vezes é de raiva, é de ódio, é de uma relação conturbada ou de uma relação que nos machucou de alguma forma e que nós temos muitas dificuldades de perdoar, em que a mágoa ainda perdura. Por isso que nós mantemos essas relações de inimizades com algumas pessoas, com algumas entidades que passam na nossa vida. Mas, para que a gente possa ultrapassar essa barreira do preconceito e da raiva num primeiro momento, existe uma ferramenta para isso, que vai nos ajudar a entender as condições em que nós estamos inseridos nesse desenvolvimento, nesse mundo espiritual que nós temos, que podem nos ajudar a darmos o passo adiante e estendermos a mão aos nossos amigos. Então, como ultrapassar a barreira do preconceito e da raiva que nós temos? Então, nós podemos pensar o seguinte, enxergando no outro o que ele realmente é, um espírito imortal a caminho da perfeição. Que ele não é desta forma, ele apenas está dessa forma. Um espírito imortal com um potencial ilimitado. Então, eu, Alexandre, hoje, eu não sou turrão, mal criado, cabeça dura, pé no chão, como é que a Eliane fala sempre? inflexível, que eu não sei ceder em nada, etc, etc. Isso todas são palavras da Eliane, da minha mulher. Então, ela sabe o que ela deve estar falando. Eu não sou dessa forma. Eu estou apenas turrão, mal criado, durão, inflexível. Talvez eu ainda não tenha passado pelas experiências que possam amolecer um pouco mais o meu coração, que possam me tornar mais flexível, mais maleável e assim por diante. Porque esta não é a minha verdadeira essência. A minha verdadeira essência é a da perfeição espiritual. Mas eu ainda não passei por todas as experiências que me levarão a um comportamento sublime e perfeito como era o do Cristo. Então, quando nós pensamos no nosso inimigo, a gente não pensa nele, ah, ele é mal criado, ele é isso ou ele é aquilo. Não, ele apenas está desta forma. Ele me fez isso porque ele está nesta condição. Ele não é nesta condição. Então, quando nós pensamos que nós também temos as nossas dificuldades, que nós também temos os nossos problemas, nós podemos encontrar o nosso amigo como um companheiro de jornada no processo evolutivo que neste momento se apresenta daquela forma. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil porque nós passamos a ver que a pessoa não é desta forma. Ele apenas está desta forma. o Cristo inclusive não enxergou os defeitos de nenhum dos seus seguidores, só o potencial de cada um. Jesus sabia da usura de Zaqueu, mas foi na casa dele que ele pediu para ficar. Zaqueu, desces daí porque nessa noite necessito pousar em sua casa. E Zaqueu, então, a partir daquele momento, daquele encontro com o Cristo reconheceu a sua usura e comunicou e disse que a partir daquele momento ele retribuiria a todos aqueles que ele teria prejudicado ou lesado no seu processo de coleta de impostos. Então, o Cristo não olhou aquele usurpador do dinheiro público, ele olhou apenas o potencial que Zaqueu tinha naquela hora e o quanto ele poderia contribuir para a sua própria evolução e para a causa da divulgação do cristianismo. O Cristo sabia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, mas que mesmo assim a direcionou para o amor. Sabia que Madalena se entregava, digamos assim, à chamada vida fácil de atender às demandas e aos desejos dos homens naquela região, mas também encontrou ou enxergou em Maria de Magdala aquela mulher com uma capacidade infinita de amar que a acolheu e a mostrou que o seu amor poderia ser muito maior do que simplesmente atender aos desejos e aos caprichos dos homens que a procuravam. Aquela que foi rejeitada pelos apóstolos, mas que teve a sublimidade de acolher aqueles irmãos de infortúnio que vieram buscar o Cristo depois do seu desencarne. Aqueles irmãos, porque Maria de Magdala foi abandonada pelos apóstolos, nenhum dos apóstolos a quis acompanhar ou permitiu que ela os acompanhassem em suas caminhadas, em suas jornadas e Maria de Magdala ficou abandonada praticamente às margens do lago de Genezaré. E numa bela manhã, caminhando pelo lago, ainda refletindo sobre as inúmeras lições que tinha recebido do mestre, encontra uma família que vinha, uma família de leprosos, que vinha em busca da cura das palavras e dos atos milagrosos do Cristo para que pudessem curar das suas chagas. E Maria de Magdala explicava que o mestre já não estava mais entre eles, que já havia partido, mas que tinha deixado lições maravilhosas e Maria de Magdala então começava, começou a explicar, começou a dizer a todos eles as palavras, os ensinamentos, os milagres, tudo aquilo, enquanto ia caminhando com eles para o vale dos leprosos, porque naquela época os leprosos eles eram excluídos da sociedade e eram direcionados ao vale dos leprosos para que ali pudessem esperar o dia de suas mortes sem contaminar o restante da população. E Maria de Magdala acompanhando toda aquela família, quando chegou no vale dos leprosos, encontrou diversas crianças e filhos que estavam abandonados porque os seus pais já haviam sucumbido à lepra. E ela ali então decidiu fincar os seus pés e firmar e fazer daquele novo lugar o seu novo lar e adotou todas aquelas crianças como seus próprios filhos do coração. Até que um dia a lepra também veio visitá-la e ela acabou desencarnada por essa doença. Mas o Cristo não enxergou nela, Meretriz, o Cristo enxergou nela aquela que tinha a capacidade e o potencial de amar os filhos dos outros mais do que a si mesmo, arriscando a sua condição de saúde a ficar naquele lugar. O mestre sabia que Simão Pedro o iria negar três vezes antes do galo cantar na noite fatídica, mas mesmo assim entregou a ele a responsabilidade da pedra angular, da nova iglesia, da nova comunidade, da nova turma que se formava para a divulgação e a propagação do evangelho. O Cristo sabia que Judas o trairia, mas mesmo assim o acolheu na última ceia, na última noite, para que talvez ali num último momento de arrependimento ele pudesse rever as suas atitudes e repensar o seu comportamento. Mesmo sabendo que ele seria traído, o Cristo atendeu a sua demanda. O Cristo sabia do quanto de perseguição Saulo de Tarso o estava fazendo aos seus seguidores e aos seus discípulos, mas mesmo assim reconheceu em Saulo o vaso escolhido a levar a palavra do cristianismo a todos os povos gentios da sua época. Então o Cristo não olhou os defeitos de nenhum dos seus seguidores. Ele olhou apenas o potencial de cada um. Então ele não enxergou o que a pessoa estava sendo naquele momento, mas ele enxergava o que ela seria tão pronto tivesse a oportunidade do desenvolvimento espiritual. E se nós adotamos esse mesmo comportamento, essa mesma postura para com os nossos inimigos, nós vamos esquecer facilmente qualquer tipo de ofensas que nós podemos ter recebido. Torna-se mais fácil alcançar a sublimação de servir a uma dessas pessoas. E para que a gente possa começar a encerrar a nossa conversa e o nosso bate-papo nessa manhã, antes que a Marisa derrube o nosso link de tanto que eu estou falando, nós podemos ainda imaginar e pensarmos no seguinte aspecto com relação à sublimação de servir um amigo. Quando nós pensamos nisso, ela fala, puxa, mas como é que, como será servir a um inimigo? Que tipo de relação nós devemos ter com essa pessoa? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Essa é a primeira coisa que nós devemos ter em mente. Quando nós conseguimos suplantar esse sentimento de inimizade que nós temos, quando nós conseguimos enxergar no próximo um irmão companheiro de jornada, que apenas está naquela situação e não é naquela situação, nós vamos estar vencendo o egoísmo e o orgulho que são as maiores chagas da humanidade, conforme definição também encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós vencemos esses dois sentimentos, o egoísmo e o orgulho, nós damos alguns passos adiantes na escala evolutiva, porque nós estamos aprendendo a controlarmos os nossos próprios interesses, a nossa própria vontade, em prol de alguém que esteja mais necessitado do que nós. Então, quando nós conseguimos amar aos inimigos, nós estamos aplicando a sublimidade dessa virtude. E disse Jesus, amai os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam e que nós paguemos com o bem esse mal que nos causava. Então, amar aos nossos inimigos não é convidá-los para a ceia de Thanksgiving daqui a algumas semanas. Não é recebê-los eles na nossa casa, fazer churrasco e convidar para participar do nosso dia a dia. Amar aos nossos inimigos é esquecer as ofensas, perdoar o mal que nos causaram e paguemos com o bem esse mal. Retribuir com o bem o mal recebido. Há um tempo atrás, nós também tivemos a oportunidade de conversarmos sobre a fórmula do amor. Um estudo que fizemos a questão de um ano, um ano e pouco atrás. E na fórmula do amor, nós vamos descobrir que o amor é a somatória da paciência, da tolerância, do desapego, do devotamento, da abnegação, da benevolência, da indulgência, do perdão e da humildade. isto, esses sentimentos, significam amar a um inimigo e não convidá-los para que possam fazer parte da nossa vida ou da nossa intimidade. E muitas vezes nós nos confundimos com esses conceitos. A partir do momento em que nós entendemos que os nossos inimigos são pessoas ou espíritos exatamente como nós, que também necessitam de amparo e de consolo, que quando nós fazemos isso, nós estamos vencendo o nosso próprio egoísmo e o orgulho. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos praticando a mais sublime das caridades e colocando o amor mais perfeito e sublime em ação, fica mais fácil para que nós possamos estender as mãos àqueles que necessitam. Então, nós passamos da alegria de servir a um amigo para a sublimidade de servir a um inimigo. E nisso, no final dos nossos dias, é o que vai nos abrir as portas dos campos iluminados de luz que nos aguardam na espiritualidade. Para que nós possamos, ao regresso das nossas almas e espíritos à espiritualidade superior, termos galgado talvez mais um ou dois degraus na escala evolutiva. Com esta sublimação das nossas atitudes, nós poderemos estar chegando mais próximos do Cristo e do Pai. E talvez um pouco mais próximos da nossa evolução. Quando nós colocamos isto em prática nas nossas atitudes, nós vamos conseguir receber as bênçãos e o amparo da espiritualidade em todo o seu potencial. E que as bênçãos e o amparo do Cristo, daquilo que nos rodeia a todos os instantes e em todos os momentos da nossa jornada, possam estar conosco no dia de hoje e em todos os dias da nossa vida. Um bom dia a todos. Muita paz. 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 Muita paz.